Fala galera do outro vídeo aqui que está falando é máquina de serviços para mais um tutorial em nosso canal e como sempre com o novo padrão de qualidade com vídeos hd e full hd bom galera nosso vídeo de hoje como vocês já podem acompanhar pelo título isso mesmo fizemos uma nova compra na internet e hoje na compra de hoje a gente fez duas compras no site da Casas Bahia isso mesmo galera e a compra de hoje é inédita na história da minha vida tá porque assim é a primeira vez que eu compro um móvel pela internet isso mesmo então a gente está revolucionando o mercado o jeito que a gente faz as nossas compras tá e realmente eu fiz a compra de um móvel pela internet no site das Casas Bahia tá e também fiz uma outra compra fiz também a compra de um suporte para televisão isso mesmo então a gente fez duas compras mas em datas diferentes e em contas diferentes né o móvel eu comprei na minha conta tá e o suporte eu comprei pela conta de meu irmão isso mesmo ele queria testar a conta dele e aí a gente comprou o suporte pela conta dele e é o meu móvel pela minha conta eu já tenho conta na Casas Bahia há tanto tempo tá sou cliente da Casas Bahia também há muito tempo né que eu vou em lojas faço compras lá na Casas Bahia e hoje a gente resolveu testar essa modalidade de comprar diretamente em casa online seja pelo smartphone pelo tablet pela pelo computador seja onde qual dispositivo for e a gente decidiu fazer essa conta tá eu vou mostrar pra vocês aqui agora que a rata que a gente comprou com painel e o lado de cá eu vou mostrar pra vocês o suporte que a gente comprou eu vou pegar agora mesmo papelzinho aqui que a minha cola tá e vou mostrar pra vocês eu vou falar pra vocês exatamente como é que foi a gente a gente comprou fez a compra da do raique no dia 3 do 7 de 2019 fez a compra né no dia 4 é foi a separação para estoque no dia 5 a nota fiscal foi emitida é dia 5 dia 6 foi enviado para transportadora e é no dia 17 saiu em rota para entrega e também no dia 17 é foi entregue o nosso é a nossa essa raque aí tá então foram 14 dias corridos e 10 dias úteis ou seja desses 14 dias corridos né contando sábado e domingo 10 dias foram outro que foi de segunda a sexta tá bom e a previsão de entrega era do dia 18 do 7 ao dia 22 do 7 tá mas graças a Deus chegou bem antes aí o nosso nosso rack com painel tá já está em casa já montei eu mesmo montei tá eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo o review eu montando vou mostrar foto passo a passo pra vocês é como foi esse procedimento de review box tá bom e agora falar sobre suporte o suporte foi feito a compra no dia 11 do 7 2019 tá foi quando foi no dia 12 do 7 foi separação para estoque também no dia 12 foi nota fiscal foi emitida também no dia 12 foi enviado para transportadora também no dia 12 saiu em rota para entrega tá e também no dia 12 foi entregue aí o nosso suporte pelas casas baía tá então a durou apenas um dia né que foi do dia 11 para o dia 12 um dia corrido e um dia outro e a previsão de entrega era de dois dias corridos né de dois dias úteis né mas graças a Deus chegou bem antes então foi uma experiência bastante boa em relação ao suporte que foi super rápido na entrega né já em relação ao rack demorou um pouquinho de dias mas é um dias normais tá galera nada na sua normalidade que como esses sites eles têm muita demanda então realmente a gente quando fica ansioso pela compra pela internet a gente fica agoniado para que chegue logo mas demorou num prazo razoável 14 dias né corridos e 10 dias outros para entrega do rack super bacana super completo tá e basicamente isso galera realmente é como falei para vocês inédito eu sempre compro coisas tecnológicas né cabo é pen drive a gente já comprou hd case várias coisas que a gente comprou pela internet e basicamente isso a gente vem revolucionando né testando essa modalidade de você apenas com alguns cliques você escolher seu produto e diretamente comprar seja cartão de crédito boleto seja o que for que você vai comprar uma realidade que você vai comprar tudo vai dar certo lembrando de vocês sempre olhar o comentário tudo certinho porque o site da casa da bahia também tem um marketplace ou seja ela é um shopping é onde tem vários vendedores vendendo dentro do site da casa bahia mas também tem produtos da própria casa bahia que foi no caso do suporte tá eu não tinha eu não lembro exatamente se o hack também foi emitido por algum vendedor lá da casa bahia ou da própria casa bahia mas deu um certinho a gente olhou o modelo que a gente queria um hack básico e agora a gente vai mostrar para a tela do nosso computador vou mostrar vou passar para a tela do computador para mostrar para vocês passo a passo e como é que faz a compra eu vou simular basicamente como é que faz a compra um cadastro simples depois você vai escolher seu produto colocar no carrinho efetuar o pagamento via boleto ou via cartão e depois e aí esperar os próximos passos aí para receber o seu produto tá lembrando a galera de sempre quando você for fazer compras é na internet e olhar o site do certinho são sites seguros site confiável tá é olhar o vendedor se for loja de shoppers assim é olhar o vendedor é olhar os comentários tudo certinho analisar tirar print não se esquecendo é do anúncio do produto da forma de pagamento no sentido como você se pagou é se for boleto você salvar o comprovante né tirar foto do comprometido pagamento um certinho porque é se caso aconteceu alguma coisa você pode recorrer de quando o produto chegar tirar fotos foram certinho nosso carro retirou foto de tudo da montagem das fotos das peças da hack do suporte também tá então no outro vídeo a gente vou mostrar justamente isso o review pra vocês né e a montagem passo a passo da montagem tanto do é da hack como do suporte vou mostrar pra vocês tá e no vídeo de hoje justamente só isso eu falo pra vocês o que foi que a gente comprou né em toda compra que a gente faz na internet ou em qualquer lugar sempre venho trazendo o primeiro vídeo é falando sobre essa nova compra qual site passo a passo dicas algumas informações importantes a serem informados para vocês aí do outro lado da tela tá e agora vamos passar para a tela do nosso computador para mostrar pra vocês como foi exatamente comprei a hack e também aí o suporte para a televisão tá bom então vamos lá galera bom galera como vocês já podem ver já estamos aqui na tela do nosso computador vamos acessar agora o meu aqui navegador tá e como vocês podem ver eu já pesquisei aqui na casa é no google né o site casa da bahia tá você pode entrar diretamente é com a www.casasbahia.com.br e aqui vocês já podem ver né casa da bahia é uma grande popular rede de varejista de móveis e eletrodomésticos do brasil fundada em 1932 tá em são paulo isso mesmo é como vocês podem ver já estamos aqui na casa da bahia no site né e tem vários produtos né neto doméstico móveis tudo que você quiser você pode encontrar aqui na casa da informática também é isso mesmo então vocês vão clicar o primeiro passo a gente criar uma conta no site né então quando a gente passa o mouse aqui vocês vão ver que seja bem vindo né acessar o perfil ou é criar uma nova conta quando você clicar aqui em cadastro se você vai vir para essa nova tela aqui de cadastro isso mesmo então aqui você vai agitar o seu e-mail e aqui você vai marcar já possui cadastro não essa é a primeira conta clicando aqui é só você seguir o passo a passo que é muito simples é você vai botar as suas dados pessoais e mail telefone cpf todas as informações que eles vão pedir aí vocês vão digitar tudo certinho tá sempre de cartão de crédito vocês também pode estar colocando se não pedir somente na compra você vai adicionar o seu cartão de crédito se caso você só quiser fazer a compra como vocês podem acompanhar aqui ser nova comércio eletrônico que ela é uma empresa que administra o site da casa da bahia junto com a via varejo né quando você faz a compra na casa da ia vem escrito casa da ia embaixo vem escrito a empresa via varejo que não é a fusão é uma nova empresa fundar junto com a ponto frio.com.br tá bom e a ser nova é o site é uma empresa que administra os sites aí da casa da bahia ainda se não me engano também da ponto frio tá então basicamente é isso quando você é fazer login tal capilar o cadastro fazer login aí vocês vão pesquisar o que vocês queiram e aqui galera como vocês podem acompanhar aqui é o produto que a gente comprou né que a hack com painel madtech pr para tvs de até 50 polegadas né então esse foi o modelo exato que a gente adquiriu aqui no site da casa vai fechar esse popp aqui que tá trabalhando e é basicamente como vocês podem acompanhar simples prático né então ela tem 152 centímetros que é um metro e 52 centímetros tem aqui de largura de comprimento largura diâmetro não me recordo exatamente como é que se faz aqui 34 centímetros né de altura 52.5 centímetros tá é basicamente exatamente como está aqui e essa época de uma treina aí na sua casa e foi me fazer medidas na parede que vai dar exatamente isso aqui tá e aqui vocês podem escolher a coisa que você quiser tá então aqui no caso como falei para vocês é vendido e entregue pela casa bahia.com então realmente o vendedor é o próprio a casa bahia tá da empresa mediter madetec tá então não estou fazendo aqui é nenhum patrocínio eu não sou sendo patrocinado apenas toda uma indicação aqui tá bom galera que fique bem claro aí tá e aqui você pode digitar o seu CEP da sua residência aí para ver o frete é que se pode acompanhar pagamento no cartão de crédito e pagamento com o cartão da casa bahia isso mesmo tá e aqui descendo você pode ler aqui a descrição sobre esse hack com o painel na que você vai ver todas as indicações no certinho e aqui você pode ver as características tá é pés com rodízio não tudo certinho você vai poder ver tudo certinho é os contatos aqui o e-mail tá você pode ver a avaliação aqui dos clientes várias pessoas gostaram dos clientes teve pessoas que deu satisfação tem pessoas que deu um amei com a hack então aqui você vai poder fazer a sua análise quando chegar tá é basicamente isso a mesma mesma coisa funciona em outros sites que a gente já vem comprando aqui pela internet tá você pode retirar rápido que significa isso você vai precisar pagar o frete né então aqui você vai escolher é uma loja próxima a sua residência não vai poder fazer aí a retirada da sua da sua compra tá só da sua encomenda tá então basicamente isso aqui vocês podem baixar o painel o manual e pdf que vocês vão olhar aqui é exatamente esse o painel o manual né que vem aí é junto com a hack né então foi eu exatamente eu que montei acabei montando né porque é bom você acabar montando porque não vem montador tá caso você esteja comprando é não saiba montar procure alguém é específico que possa fazer a montagem para não danificar aí o seu imóvel tá então você pode quando a pessoa for montar você fala com ela que você vai tirar foto né para ver se tem uma peça faltando que vai mostrar que não tem nada arranhado que se tiver arranhado algum defeito faltando vocês têm que entrar em contato com ele com a casa bahia para poder fazer a reclamação mas é muito é muito difícil vim faltando no meu caso aqui veio tudo certinho todas as peças intactas tudo certinho tá em outro vídeo vou mostrar pra vocês passo a passo é de como foi aí é a montagem desse rápido tá vamos supor que a gente vai comprar é não vou botar para comprar esse rápido não vou colocar outra coisa que vou colocar impressora tá então você não vou selecionar que é o ramba da informática vamos ver que a gente vai comprar uma coisa que funciona da mesma forma tá galera depois que o logado da conta de vocês certinho vamos escolher aqui uma impressora vamos escolher essa aqui 749 vamos clicar aqui é que é gente a caber é que o tanque é uma impressora de tanque muito boa por sinal vamos selecionar aqui vamos esperar um pouquinho um pouco lento porque está vários abertos aqui vamos fechar então para andar mais rapidamente tá vamos supor que a gente vai clicar aqui com quem comprar então aqui vocês podem ver que tem vários vendedores né é onde é o offing agora e tem aqui mania virtual tem ti é 2s então vocês podem comprar de vários vendedores né como falei caso do bahia o site tem vários vendedores tá mas a compra é garantida pelo site da casa do bahia como vocês podem ver aqui garantia total a você este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pela casa do bahia.com.br que acompanha seu pedido da compra até a internet tá bom vocês podem ficar tranquilo aí clica aqui em comprar ele agora vai adicionar aqui ao carrinho né então vocês podem ver já tá aqui o carrinho e tal ok você pode digitar o seu cérebro de desconto se caso tiver concluir a compra tá e aí basta ver se vamos ver aqui o que é que vai dar galera vamos arriscar aqui tomara que ele não faça o pedido tá pronto eu não vou continuar galera que ele vai fazer o pedido aqui do produto tá não vou arriscar não aí vai gerar todo um protocolo com os demais tá mas você vai seguir o passo a passo aqui tudo certinho de como faz a sua compra ainda pedindo certo aqui aí vai para o check-out tudo certinho ok e aqui é você pode clicar em concluir vai pedir aí os dados certinho forma de pagamento né então é tudo certinho ele vai pedir a notificação tudo certinho tá e depois vocês podem estar acompanhando aqui na aba de aqui no seu é meus pedidos tá quando você vai aqui em seu pedido você vai poder acompanhar passo a passo o espaço do seu da forma de pagamento né e depois da sua forma de entrega né do produto como vocês podem ver 4 do sete aparecendo de estoque 4 e 5 do sete foi algo fiscalmente da forma que eu falei exatamente tá agora vamos fechar aqui tá e eu vou mostrar pra vocês aqui agora a um outro carrinho tá que foi o nosso caso aqui que foi a compra do suporte articulado para parede aí tá aqui pronto aqui você pode ver suporte articulado de parede mais forma sbsb r1 131 para tvs né lcd led plasma e 3d então foi 52 90 foi vendido e entregue pelas casas do bairro então esse é um suporte articulado que a gente comprou para colocar na gente com o painel lá né então a gente comprou primeiro aí o painel depois no dia 11 a gente comprou o suporte claro se você quiser comprar o suporte você compra para colocar no painel se você não quiser você pode encaixar sua tv diretamente no painel tá fica a seu critério nosso caso a gente acabou adquirindo o painel aí para colocar no suporte ou o suporte para colocar no painel tá mas aí fica seu critério e aqui basicamente é a forma de pedido tudo acontece da mesma forma aqui embaixo você vai ver é a descrição aí o suporte certinho descrição quanto forma aqui você vai ver avaliação dos clientes né então tudo certinho basta vocês avaliar sempre tirando print dos produtos do anúncio da forma de pagamento tudo certinho então aqui tem várias coisas pode estar adquirindo também vamos fechar aqui tem a nota fiscal eletrônica se vocês quiserem tá no outro vídeo mais pra frente é nas conclusões nacionais vou mostrar pra vocês aqui não foi encontrada mas você pode pegar esse número aqui final e aí é jogar no site aí para fazer a busca da sua nota fiscal eletrônica mas ele vai vir também uma nota fiscal pode ficar tranquilo aqui é no produto vem a nota fiscal tudo certinho pra vocês aí tá quando foi entregue no caso aqui o vendedor o a transportador entrou em contato comigo e fez é para poder a gente encontrar ele até certo ponto para poder pegar o nosso produto se você der sorte você pode esperar até sua casa e aí o produto chega para vocês sem ligação tá mas em caso de ligar vocês podem indicar um certinho é a sua residência confirmar quanto exportador aonde é e o cara vai entregar na sua residência tá bom então galera como se pode acompanhar simples prático rápido fácil da mesma forma que a gente compra em outros sites internacionais e nacionais tudo certinho avaliando sempre lembrando tendo com antivírus como vocês podem ver tendo antivírus tudo protegido vocês podem estar fazendo a sua compra aí tudo certinho tá galera então é basicamente isso aí que a gente fez agora vamos dar a conclusão final aqui na nossa compra no site da casa de bahia.com.br lembrando que a gente comprou a rack com painel e também o suporte para tv tá bom voltamos aqui vou mostrar algumas peças para você e aqui está é o manual de instrução de como você faz a montagem do suporte tá como vocês podem acompanhar aqui e eu já tirei já escanei para o computador já tirei o cheiro aqui para manter tudo guardado eu gosto dos meus documentos tudo certinho tá e aqui está a nota fiscal da rack com painel como vocês podem ver tem inscrito casas bahia embaixo via varejo e se a tá então é basicamente isso aqui é a nota eletrônica que eu tirei no site tá no caso de baixo que eu tirei no site porque isso aqui do lado ele destaca então é quando você quando chega isso aqui você vai acionar aqui do lado destaca isso aqui só que ele fica acessa que ele leva e aqui é a cheira então de cá tá então gosto sempre de tirar chefe do meu documento escaneado certinho e aqui é o painel ou a manual também de montagem que vem junto com o painel tá muito simples muito prático muito interessante também tirei cheiro isso aqui e sanei também para manter guardado tá é vou mostrar pra vocês no outro vídeo é a chegada a montagem abertura do produto então vai ser é review um box e review é do produto a montagem muito mais tanto no suporte como a que eu queria mostrar esse vídeo aqui mas vai ficar muito grande é como já chegou o produto então vou fazer no outro vídeo e aí vou mostrar para vocês tudo certinho como é que ficou é vou mostrar a foto tudo certinho antes e depois né uma uma hack antiga para uma visão nova que vai dar e é basicamente isso como para vocês uma coisa inédito aqui como eu estava conversando aqui com minha mãe eu falei que eu quero começar a comprar roupas e tudo mais mas aí fica é a critério para um outro vídeo falar sobre isso né então comprar a pela internet com apenas um clipe mantendo a segurança da informação tá lembrando sempre comprar em sites confiados manter um antivídeo que vocês vão comprar é pela internet de internet pública sempre de dados móveis ou internet segura seja de seu escritório da sua casa ou de um amigo que seja segura que você confie tá que às vezes o amigo está na casa da pessoa e você não sabe se aquela rede tá protegida ou não então pergunte aí vem cá se a rede é protegida mesmo que o tal e aí você faz a sua compra de forma segura lembrando se você for comprar pelo celular pelo tablet tire print no site a forma de pagamento do anúncio do produto que você esteja comprando tudo certinho tá se for comprar no computador também tire print tire foto seja lá o que for tire foto tudo certinho quando chegar também tire foto certinho da montagem se não for do review abertura do jeito que está para manter tudo seguro para vocês poder reclamar depois com segurança se caso resolver necessidade tá bom e quando a nota fiscal chegar também aconselho a vocês tirarem xélicos escanear para computador tirar foto manter tudo guardado que é super importante uma forma de segurança para você consumidor tá bom então ele é nosso vídeo de hoje é isso como se pode acompanhar a gente vem sempre trazendo um vídeo de compras na internet então você pode acompanhar meu canal que tem vários vídeos e compras na internet de várias coisas na informática e agora de imóveis né e o próximo passo que eu quero dar um próximo próximo grande que é comprar roupas pela internet calçados também pela internet e trazer aqui para o canal essa nova inovação aqui pra você claro que tem muita gente que compra aí tem gente que vai falar isso é básico é simples você comprar mas tem gente galera com isso gente que fica com medo de fazer compra pela internet a será que vai chegar a será que é confiável então eu tô passando esse vídeo aqui justamente para vocês e tem essa dúvida ou até para você que já conhece se isso passa passa de como faz uma compra certa e segura tá eu também fiz uma compra no site da magazine luiza isso mesmo eu vou mostrar vocês também no próximo vídeo que a gente fez no site da magazine luiza que foi o pendrive aí que estava na promoção tá então basicamente é isso vamos chegando ao fim vou ficando por aqui galera até logo forte abraço a galera não se esqueça de dar like se você já gostou do vídeo para incentivar e trazer mais vídeos como esse também não se esqueça de estar compartilhando nas redes sociais na internet para que outras pessoas possam vir conhecer aqui nosso canal e galera depois que você se inscrever não esquece de ativar o sininho para você receber notificação de sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal tá bom eu sou marcos nisso dono do canal aqui do passeio pc informática vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo galera fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma